Então vamos lá! O que você está falando, rapaz? O que você está falando? O que você está falando? Uá! Uá, é? Hum, entendi! Uá, é? Uá, é? Você pensa que é o andador agora, quer saber? Ah, ah, para ir não, pode ir voltando! Vem para cá! Vem para cá, vem! Vem! Pode ir vindo para cá! Ah, seu periquito! Aitoá! Aitoá! O que é isso que gosta de Aitoá que você fala? O que é isso? O que é isso? Aitoá! Nossa! É? O que é Aitoá? Aitoá! Aitoá! Ah, você pensa que é o... Aitoá! Eita! Vai derrubar o negócio! Eita! Aitoá! O... Devagar que o santo é de barro, cara! Ei! Ei! Ei!